Macy Gray Beleza, a gente já começou quente E no programa de hoje, além da Macy Gray Eu vou conversar com um domador muito especial Porque ele é domador de pulgas Horacido Ornelis Ele comanda o menor circo do planeta Eu vou conversar com o domador de pulgas Horacido Ornelis Olha só Eu soube Aí já estão, as pulgas já estão aí, né? Estão no camarim Estão no camarim? Estão Ah, estão no camarim, claro Eu soube que na chegada Você pediu que se pegasse dois cachorros Bem pulguentos Certo Aqui perto, né? E recolheu as pulgas Pessoalmente Sim E tem um cirquinho, olha que bonitinho Olha Elas estão maquiadas já, tudo? Estão, tudo bem Há quanto tempo você trabalha com as pulgas? Há uns 20 anos Há uns 20 anos 20 anos? 20 anos E elas se alimentam de você? Não, alimentam do cão Do cachorro Ah, do cachorro você tem Eu alimento elas espiritualmente Você alimenta espiritualmente Sim O cachorro alimenta Caminhão Um canhão Um canhão Uma carrocinha também Você que faz esses É o que eu faço Eu faço com É Com o que? Com a lâmina de Uma lâmina bem levezinha Para ficar menos peso Para as pulgas É porque senão a pulguinha é que tá E aqui, por exemplo, isso aqui Eu ponho aqui embaixo Que é uma rede Uma rede protetora Para a pulga cair do trapéz Não se machucar Quando a pulga está fazendo prova Que ela cai Não se machuca Por causa da venda Isso é realmente, olha Inclusive isso aí tá Totalmente de acordo Com o sindicato dos artistas de circo E com a sociedade protetora dos animais Insetos Dos insetos É, perdão Pronto Pronto O que que é melhor para se trabalhar? O pulgo ou a pulga? Bom, eu prefiro o pulgo Porque o pulgo é mais potente E a pulga é mais dengosa Mas é mais frágil É mais frágil Que é para eu olhar as pulguinhas Aqui estão no camarim Agora eu vou Deixa eu ver Deixa eu ver o camarim Fechado Fechado Que é para eu olhar as pulguinhas Aqui O Alex, por favor Aquela lente ali Fica um pouco longe Para eu aqui De estar O vídeo aqui Enquanto É, acho que estão de greve Deixa eu ver aqui Olha só Ah, no vídeo em close Dá para ver Bem Faz uma musiquinha aí Maestro Olha, olha 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 Olha, olha Olha o trapézio Lá vai ela Maravilha Você sabe que tem Não sei lá Você podia acoplar isso com outros São pinturas a óleo Sobre grãos de soja Olha que impressionante isso aqui Tem uma lente aqui Que me facilita mais Eu tenho a lente aqui Olha, essa aqui é mais prática Obrigado Só pode pegar Muito obrigado Deixa eu ver aqui Quem é aqui? Deixa eu ver Olavo Bilac? Não, esse aqui é o Castro Alves Foi o que eu pensei Castro Alves É, mas tem igual Então tá igualzinho Eu é que me confundi O, o É um grão de soja, né? Um grãozinho de soja Tinta óleo A minha O meu pincel é Um simples fio de cabelo E a E a paleta E a paleta Andou Põe